Fala, rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo do canal. Ai, ai, o amor está no ar. Sim, por que não? Galera do céu, precisa entrar tio, precisa entrar aí, estou dando seta, está vendo que está dando seta? Ó, galera, seguinte, vou cumprimentar o tiozinho aí, esse aí é gente boa pra caramba. Esse cara é gente boa pra caramba, meu Deus do céu. Ele sempre cumprimenta nós ali quando a gente passa aqui na rua, porque é o cara que cuida essa look, só pode. Galera, seguinte, vocês viram nos vídeos anteriores que o nosso querido colega Eduardo está com uma admiradora secreta. Ele acha que já sabe quem é, só que galera, a gente tem um grupo de gravação aqui e a Sara botou no grupo que parece que a admiradora secreta entrou em contato com a Sara. Mandou uma mensagem pra Sara, com um número anônimo, ou no Instagram, fake, eu não sei como é que foi que rolou a parada. Nós vamos descobrir juntos. E eu já falei pra eles, a gente nem ia gravar hoje, aí eu falei pra eles, ó, vocês já se esperam que eu já estou chegando aí, já vamos tentar desenrolar essa parada. Olha lá, olha lá, já estão lá no meio da rua, os três já estão lá, ó. Sai da frente, cachorrinho. Olha o naipe dos garotinhos, aí. Olha lá, esse aqui é estilo Nike Boy, mas não tem nada da Nike. Aquele ali, aquela ali é uma Black Girl. Essa ali é Nike Boy, ó, essa ali é Nike Boy. Nike Boy com lacoste. É, Nike Boy não, é Nike Girl. Só não pisa em cima da minha roupa, por favor. Não pisei, eu. Porque o animalzinho do Fábio, ele faz isso, ele joga as roupas embaixo, fica só pateando em cima. Eu? É. Ontem eu tirei a minha camisa de dentro do meu carro, do carro aqui, toda cagada de barro. Hã? Eu sempre sentei ele na frente. Onde que eu vim aqui sentar? Eu sou no pouquinho. Tá vendo só? Eu sempre sento aqui na camisa. É? Ô, Sara, então é o seguinte, te mandaram a mensagem no teu celular, é? Aham. Então, galera, é o seguinte, espera um pouquinho aqui, que eu vou conversar com a Sara aqui. Mostra pra nós, mostra pra nós. Vai, 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 vai. Ó, vamos ao que interessa? Vai. Galera, a gente veio aqui nesse lugar aqui, que é mais sossegadinho, ao som dessa cachoeirinha. Ai, meu dedo. Ó, dá até um soninho assim, ó. Essa aguinha, né? Ó, um já tá dormindo ali, ó. Tá, vamos lá, vamos lá, o que interessa. Tá. Ela mandou, como é que ela mandou? Ela mandou pelo Instagram. Então, se ela mandou pelo Instagram, é fácil, né, Sara? Então. É só tu olhar as fotos. Mas não tem nada. Ah, ela fez um fake. Não, acho que ela... Ah, tá escrito novo ali em cima ainda. Amo o underline, o underline, do do underline. Esse é o Instagram? Sim. Galera, segue isso aí e enche o saco dela. Só pra apavorar a guria. Ela segue eu, o Eduardo, você e o Fábio. Ah, deixa eu ver, cara. Pra ficar controlando esse telefone aí. Ó, bocudo. Não me irrita aqui já, que eu tô nervoso. Eu fico nervoso, cara. Tá, vamos lá. Tá, vamos ver o que ela escreveu aí de internet. Oi, tudo bom, linda? Saludinho. Ah, deixa eu chegar. Vem cá, vamos ver. Vamos ler aqui, ó. Vou mostrar pra galera aqui. A gente pode divulgar, não dá nada isso aqui. Lasque-se. Onde é que tá aqui? Aqui. Ali, oi. Oi, tudo bom. Oi, tudo bem, linda? Oi, tudo. Assim, eu te conheço há muito tempo. Como assim? Deixa isso... Ela já te conhece. Então, quem? Como assim? Muito tempo. Deixa isso pra lá. Eu só queria a sua ajuda. Você pode me ajudar? Depende do que, mas fala aí. Tá, ela quer a tua ajuda pra voltar com a namorar com esse carinha aqui? Tá com sol, amigo? Sim. Pode jogar. É? Dá pra ver? Não deve ter dormido à noite, né? Não, dormi. Aham, sei. Assim, eu gosto muito do Eduardo e não sei o comum. Então, eu vou falar pra você. Eu estou com vergonha. Tá com vergonha do quê, mano? Fala, menina. Um pouco grossa, Sarah. Coitada. Ah, me irritei. Eu só queria saber quem é você, a Sarah perguntou. Melhor não saber ainda. Só queria ter certeza que você vai me ajudar pra não tomar um fora do Dudu. Olha aí, ó. Tá com sol, né? Não. Por que que vai tomar um fora do Dudu? Será que ele já deu um fora do Dudu? Não sei. Tá. Daí que tá, daí que tá. Melhor não saber ainda. Só queria ter certeza que eu ia pra não tomar um fora do Dudu. Tá, querendo. O que você quer que eu faça? Deixa eu pensar. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você já beijou aquela boca? Eu nem vou ler aqui. Eu vou pular essa informação. Sim, mas você não vai ficar brava, né? Tu já beijasse a boca dele mesmo assim? Não, meu dedo digitou do nada. Eu achei que tu era só, tipo... Porra, beijinho. Eu achei que era só na... Mas ali tá escrito na boca? Não, na bochecha. Bora, seu animal. Que coisa nojenta. O que que ele estava fazendo? Tô meando aqui. É, mexendo com a língua. Tá, deixa eu ler. Tá bom, pode gostar. Esquima! Esquima! Esquima de você, maluco. Meu Deus do céu. Meu Deus, o livre. Tá, vamos voltar aqui. Beijo. Você já beijou? Sim, mas não quero que você... Mas não vai ficar brava. Eu também já. Ih, a guria já beijou tu também, mano. Qual delas? Eu acho que... Qual delas? Vai ver qual delas. Sério? Meu Deus, quem é você? Você já namorou ele? Então, acho que você não pode me ajudar. Por quê? Porque você também gosta dele. Tu gosta dele, hein? Não. Por que que ela tá falando isso, então? Não sei. Esse nome fala. Hã? É estranho, você não sabe? Por que você gosta... Eu não namoraria ele porque ele pega todo mundo. Fazer o quê? Tá, tu acha isso bonito? Não, ela falou isso daí. Eu não namoraria, não pegaria ele porque ele pega todo mundo. Você acha que eu sou um padrão de pau pra me pegar, guria? Aqui você tem que ter honra de tocar em mim, tá ligado? Não, mas eu posso falar uma coisa? Quem tá pegando todo mundo é tu, não é isso que te pegam, entendeu? Ela não falou que tu é... Não, a Sarah falou aqui, ó. A Sarah falou aqui. Desloquei esse pocket aí. Um pocket igual o teu, né? Não, o meu é diferente. O meu é o doze. Aham, é o doze, é. É o doze. Acho que vai poder ajudar. Então, eu não namoraria ele porque ele pega todo mundo. Viu, trouxa? Entendeu? Ele pega todo mundo, não diz que tu... Tipo, a intenção dela falar. Eu não namoraria ele, ele pega todo mundo. É, então, é exatamente isso aí. Primeiro tem que saber se eu namoraria você. Eu não vou falar isso. Parece que a Sarah tá com o filme dela aí. É óbvio que a Sarah não namoraria mais contigo, né, mano? Não, né? Tá louco? É mais rodado do que roda de caminhão? Eu não. A Sarah querendo. Não é incrível. Ó, eu tô tomando de carinha chorando. Eu vou fazer uma surpresa pra ele que ele jamais vai esquecer de mim. Eduardo, ela vai fazer uma simpatia. O que que eu li aqui agora? O que que ela falou? Que vai fazer uma surpresa pra mim que jamais vai esquecer de mim. Tá, guarda esse negócio lá, por favor. Cara, eu acho que eu sei o que ele vai fazer, eu acho. Olha aqui, ó. Nossa, eu não acredito, cara. Como assim? Vou fazer uma simpatia. Vou grav... Vou fazer uma simpatia. Vou gravar eu fazendo e te mando aqui. Nossa, Jorge. Oi, Eduardo, quase. Mano, ela vai fazer uma simpatia, mano. O que que é fazer uma simpatia? É, tu fazer meio que uma mágica assim pra ele... Acabou, não tem mais nada. O que que eu fiz? O que que eu fiz? É, apaguei tudo a mensagem? Ó. Vou gravar, ó. Vou fazer uma simpatia. Vou gravar eu fazendo e te mando aqui. Olha só, galera. Ele é viciado em fazer isso. Ele pega o... No quê? E o enfia no ouvido. No quê, cara? Eu tô aqui, ó. Puxa um porco. Deus do livre. Uma vez ele pegou o cabelo da mulher do... Foi o Fábio. Eu bem assim, eu peguei... Ela tem um cabelo grande, eu peguei todo o cabelo dela. Eu falei... Ela falou assim, o que que tá fazendo com o cabelo? Eu enfia no ouvido. Nossa, fiquei... Fiquei, tipo, na... Deus do céu, Deus do céu. Ela ficou querendo. Tá, e agora? Ela falou que vai gravar fazendo a simpatia? Vamos esperar. Tá, mas o que que é a simpatia? É... Ele se apaixonar... Não, ele se apaixonar... Não, ele se apaixonar... Não, ele se apaixonar... Tá louco. Tá, mas como é que é? O que que que... Tipo assim, ó. Eu fui lá, fiz esse bagulho que... Tá louco por mim, vai. Mas isso não precisa... Ele que fez, ele que fez. A pessoa não vai falar. Cala a boca, cala a boca. Oh, isso aí, agora eu vou ter fé. Tá, vamos dizer que o Fábio... O Fábio fez a simpatia. É, pra mim. Pra ti, aí como é que tu fica daí? Fábio, o amor da minha vida... Toma, toma, toma. Fica comigo, pelo amor de Deus, eu te amo. É tipo assim, já na mente, né? Mas a pessoa não vai falar isso. Não, não vai. Não vai falar. Só pelo celular, calma mesmo, né? Porque não tem cadastro pra falar isso na frente. Não, não, eu te amo. É isso. A simpatia. O Fábio falou. Funcionou, não. Funcionou, não. Funcionou, não. Funcionou errado. Eu nunca levei tanto carinho assim. Não, não, não. Não, não. Eu vou fora. Eu vou fora, eu vou fora. Eduardo, Eduardo, Eduardo. Para, Eduardo. Pelo amor de Deus. Eles se enfeijaram. Meu Deus do céu. Eu amo esses cachorros. Senta aqui no teu lugar. Aqui é o pitbull bravo. Galera, é o seguinte. Então tá bom, agora a agulha... Quem que é a menina, será? É isso aí. Não faz ideia? Não. Tá aí... Que cachorrão mordidão. Não perde o contato com ela aí. Manda mais mensagem pra ela pra gente tentar saber o que vai rolar aí. Deixa eu dirigir ela. Na verdade, ela falou que ela vai te mandar aí a simpatia que ela vai fazer. Sim. Será que ela já fez? Não, ela disse que ela vai gravar e vai te mandar. Isso foi ontem. Foi ontem, isso e hoje. Hoje. Hoje? De manhã, hoje. Galera, seguinte. Dez cinco da tarde. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Tô barbudão. Porque eu vou fazer um... Jorge tá bonitinho o cachabarro. Eu vou fazer tudo e vou deixar só o bigode. Vai ser o torto. Vai ser a coisa mais linda desse mundo. Rapaziada, já se inscreve no canal. Deixa o seu like. Se inscreve no canal da Sarah. que tá um pouquinho parado. Mas diz ela pra mim que vai continuar gravando. Ela vai gravar um vídeo. Hoje vai sair um big. É, o Oba Lai. Se inscreve no canal dela. Se inscreve no canal do Eduardo. Que é o homem que arrasa corações. E se inscreve no canal do Fábio também. Que... Arrasa corações também. Eu vim no Nordeste. Jornal seca. Cadê a Bruna? A Bruna tá lá. Tá louca. Deixa eu entrar, rapaziada. Vou deixar a gente ir pra aqui, né? Valeu. Tchau, tchau.